Olha, motivo pelo qual o pobre nunca tem nada na vida. E você, Zé Butina, por que não junta dinheiro, compra um terreno e constrói uma casa também? E eu juntar dinheiro pra comprar um terreno? Você tá doido, moço? E se eu morrer amanhã? Eu vivo é o hoje. Ah, Zé Butina. Ô, tá bom? Ô, homem, por que tu não vai no banco e financia um ninho pra tu carregar essa carretinha? Ah, você vê esse palácio? Fazer financiamento com o banco pra comprar carro, senhor? Você tá doido? Aí amanhã ou depois eu morro e a minha dívida fica aí no banco e meu nome fica sujo. Depois de morto com o nome sujo? Ô, que feiura. Que tatadudo. E aí, Zé Butina? Ô, tá bom? Ô, homem, por que tu não guarda esse dinheiro no banco pra render mais? Ai, 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 não tá sobrando nem pra pagar as contas. Quem dirá guardar no banco? Ah, você vê essa palácio aí, ô, tá? E se eu morrer amanhã? Deixar dinheiro guardado no banco pra quê, moço? Dinheiro de hoje é pra usar hoje. Amanhã Deus pertence. É isso aí, meu povoado. Olha, tem muita gente que não tem nada por moda disso. Acho que vai morrer amanhã. Pois é, e nunca morre. A gente fica nessa durante 80, 90 anos e nunca morre, né? Por moda disso, tem gente que nunca faz nada pensando a longo prazo, né? E você? Você faz as coisas pensando a longo prazo? Ou não? Ou você faz pensando só no hoje? Coloca aí nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.